Você acompanha a vida escolar do seu filho de perto? Sabia que esse acompanhamento por parte dos pais acelera o desenvolvimento? Isso vale para a escola, para a prática de um exercício ou aprendizado de um novo idioma. Uma escola de inglês aqui de Blumenau mantém os pais por perto em todas as etapas e essa integração dá ótimos resultados. Tem aluno que estuda aqui na STARS há 10 anos. Chegou aqui com um ano e nove meses, é a Isabela. Tudo bem, Isabela? Tudo. Isabela, quanto tempo já é aqui na STARS? Praticamente desde quando a escola começou. Como que tem sido o teu desenvolvimento? Muito bom, assim, eu aprendi a falar bastante inglês. Vocês aqui aprendem de um jeito diferente, com as rotinas do dia a dia. Isso facilita? Facilita bastante. Me explica mais ou menos como que são as aulas. Primeiro, assim, a gente brinca bastante. Ao mesmo tempo que a gente brinca, a gente estuda e aprende a desenvolver inglês. E você acha que vai te ajudar profissionalmente? Vai. Abre portas? Abre bastante portas. Certamente. Isabela é uma das alunas que já está aqui há muito tempo na STARS. E tem outros alunos que estão aqui há bastante tempo e que também são acompanhados de pertinho pelos pais. Vamos conferir. Desde que ela começou, ela começou muito cedo. A gente sempre fica na dúvida, né? Se o inglês dela está sendo bem desenvolvido, se ela está aprendendo alguma coisa. Porque a STARS é uma escola com uma abordagem muito diferente das outras escolas. Eu estou sentindo que eu tinha uma grande evolução desde o primeiro dia que eu vim aqui. Às vezes eu estou formando frases, às vezes eu estou reforçando o vocabulário, um pouquinho de tudo. Quando ela tinha quase três anos, ela veio para a STARS. E aí, o que me fez ter certeza que ela estava aprendendo, foi um dia como hoje. A gente estava saindo da natação, ela falou, Mommy, look, it's raining. Ai, meu Deus! Aquilo, assim, eu achei incrível. Eu falei, como assim? Uma criança que não tem três anos. Ela nem sabia falar direito ainda. E ela fazendo uma frase completa em inglês. Eu falei, não, certeza. E ficar funcionando. A escola oferece metodologia própria e exclusiva. Pelo projeto de imersão, os alunos experimentam as mais diversas vivências. Eu estou aqui uns oito, nove anos. E durante esse tempo eu percebi que ficou bem mais fácil de eu entender as músicas, os filmes e alguns livros. O que a gente percebe desde o começo, desde que ela começou a estudar aqui, é que os meus filhos vêm para cá para brincar. E o aprendizado acaba sendo uma consequência. Tipo, eles vêm para cá e eles saem daqui todos suados, eles saem daqui todos sujos de brincadeiras. Eles falam sobre as brincadeiras no jardim, colecionam pedras, vêm nas festas temáticas. Não perdem uma festa temática, eles não cansam de vir aqui nunca. Por mais que eles venham aqui há muito tempo, sempre quando tem um evento, sempre quando tem uma aula ou alguma festa de pijama, festa Halloween. Eles não deixam de participar porque estar aqui é realmente estar imerso com amigos, se sentindo parte. O aprendizado deles é bem sólido. A gente percebe na construção das frases, na interação em casa, a gente busca às vezes trocar uma frase, trocar uma brincadeira, colocar um apelido ou usa o nome de um filme. A dinâmica das aulas é o que atrai os alunos. Principalmente quando a gente era mais novos, a gente fazia muitos jogos. Porque a Teacherism dava vários jogos diferentes, onde a gente respondia em inglês e fazia as atividades. E ultimamente eu acho que isso melhorou bastante, o inglês está bem melhor. Ela é fluente, na verdade. A Martina é solta, fala bem. A gente percebe que a Martina já colhe esses frutos. A gente tem oportunidades de viajar para fora também, ela já teve. E a gente viu a facilidade, a desenvoltura dela. Nós, com frequência, também recebemos visita de outros países. E ela consegue se comunicar facilmente com essas pessoas. Então, não tem preço. Os pais pensam no futuro e sabem o quanto será valioso dominar o idioma inglês. Mas as crianças e adolescentes também sabem que estão tendo uma oportunidade incrível. Porque eu sei que na maioria dos países, basicamente todas as pessoas conhecem o inglês. Daí eu acho que é melhor assim a comunicação. Então, na medida que ela tem um caminho sólido na língua estrangeira, ela vai, acredito eu que ela vai chegar numa experiência profissional e ela vai se abrir, vai se crescer ali, vai conseguir crescer em cima dessa oportunidade de comunicação. Então, quanto melhor a comunicação, mais sólida, mais firme, melhor para o futuro dela, para o estabelecimento profissional dela.